Meu cérebro amendoim Aí meu mano, tem uma grande diferença Eu confesso que cê é bom Mas na rima não compensa Respeita o Fael do Catarina Porque a humildade é em cima Aí meu mano, eu acho a cena Aí meu mano, eu sou tanque family nessa batida E agora eu chego no estilo Emicida Aí meu mano, eu tipo Assassin's Creed Máximo respeito a Brasília Aí é pau no cu do Cid E aí, 45 segundos Estude na sua cor Aê, 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 aê Deixa o Cid pra lá Eu sou Johnny MC Você tá batendo de frente e agora é contra mim Bagulho é muito sério Tu vai correr perigo Antes de falar do cara Vem aqui resolver comigo Eu sou MC Johnny Eu vou chegar improvisando Você falou de tanque aliado Eu vou te matando agora E te mostrando aquilo improvisado O tanque é minha família Eu chego na dividida Você só vai pro tanque pra ter foto e ganhar mídia É um bagulho mais sério Se liga, rapá Tu é cria da trindade Você não é cria de lá É um bagulho bem louco na moral Eu chego no freestyle E te mato em cima do instrumental E no freestyle tu se acanha Do tamanho de espia Se a fé for do tamanhozinho pequeno Vai mover montanha É um bagulho que tu tem que aprender Você tentou com o Johnny Na que mal no RAP Não adianta, mano Você não vai me ganhar Não sei quantas decoras tu parou pra pensar Mas só que no bang, mano Pode até virar a base Que eu vou chegando no freestyle, mano Que eu sou Kamikaze É nego drama Não se engana, não reclama Não era pra você ter saído de casa E largado o pijama É nego drama Cabelo fresco e pele escura Eu sou cria de favela Tu não mora na rua É um bagulho, um mês, dois, aí, Fael Eu chego no freestyle, tá ligado Hoje tu não vai pro céu Eu chego e já te mato no repente No freestyle eu te dou tanta porrada E vou arrancar mais cinco dentes O bagulho é muito sério Eu chego, meu mano No freestyle, sabe agora Eu vou chegar improvisando Você veio pro Catarina Eu te dou andar de rima Surfe em cima do seu corpo Pique Gabriel Medina Se liga, rapá Eu sou o Johnny, eu tô tranquilo Chego pra te matar Sabe por que sua rima não foi rara? Por que você vem batalhar chapado Eu chego aqui, eu tô de cara Você enrola mundo No papel do Burger King Eu vivo pelo rap Salve, Martin Luther King Vai, eu respondi 45 segundos Tudo na sua conta, meu mano Ei Vai, 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 vai Ei, 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 ei Vai querer, vai querer Você vai querer, salve Sei lá que a conta tem que ser mais digna, né Ei, ei Eu sou filho de favela Minha cultura vem do funk Você falou merda no freestyle Que eu quase nem batalho no funk Aí, presta atenção Você jogou toalha Mas na sua última Quem foi que correu na batalha? Você tem tempo que eu vou jogar simuca E agora a bala e suas ideias Tá maluca Aí, eu vou chegar só no repente E fazer o freestyle rima previsível Você fala de dente Aí, meu mano Eu sou mais sagaz Fala amor de dente Eu não tenho metade Mas dente Tu tem demais Você é um MC Que não representa aqui no microfone Aí, meu mano Tá ligado aqui? Eu vou chegar agora, mano Mandando no freestyle free Aí, meu mano Você tá de bobeira Então hoje eu gasto ação Sua orelha Parece uma escumadeira Aí, meu mano Eu tenho dois estilos E agora eu faço freestyle E aqui eu tô tranquilo Aí, meu mano Você pra mim não passa de um hitler E quem que tava chorando lá no Twitter? Aí, meu mano Não tem pra ninguém Eu bato de frente por qualquer um de outro estado E você chorou pro Zen Vocês ouviram? MC Vida Então, só Aí, até então Até o último round O MC Johnny tava levando uma vantagem Mas no último round O MC Faiol igualou a parada Na minha opinião É terceiro round Legal, né? Terceiro round? Então, terceiro round Terceiro round bate e volta Então, o que que é terceiro round? Fai barulho Certíssimo Fael terminou Fael começa Lembrando Oito por oito Primeira Depois, quatro por quatro Desenvolve Certo? Nenhuma batalha Começa em silêncio Principalmente o terceiro round De eliminatória De Rio de Janeiro Pra duelo nacional E o que que vocês querem ver? Eu sou terrorista Rimador Com sensor de falso poeta Sua maior adrenalina Foi cair de bicicleta Cê quer pagar aqui Divina luta E agora ele se fala Chega nesse momento E cala tua boca Tá me olhando Fazendo um cara de brabo E agora eu te mato Mano, estimo desse embalo Aí, me alacené Sujeito homem Magrinho Eu só tá vendo Fecha a cara Cara feia pra minha fome Esse babou É muito sério Cara feia pra minha fome O Johnny pode ser mago Mas você de lado some É uma beleza É terrorista, rapaz Eu te mato no freestyle E grito É lá o Akibá Pra ver como é que Cê não aguenta, irmão Como é que eu chego aqui no som Eu faço a minha improvisação Porque se liga mal Na moral Não tem ícone Pra mim te ganhar Eu te ganho Até de triciclo Aí, cê falou É lá o Akibá Mas se a louquice é burra É lá a rua o Akibá Aí, meu irmão Tá ligado? Eu tenho que corrigir a MC Sem competência Que não sabe manter o Bonfri Pode ser a Lokibá Pode ser a Rockibá Mas se for no meio da rua Eu também vou te matar É lá o Akibá Eu tenho que escolher Tá batalhando com o Johnny, mano Vamos fazer Aí, meu irmão Pedeu até a Bobô Achou alguém melhor E hoje perde o segurão que é seu Ah, não perde nada Quem vai tirar? Aí, meu mano Na cena do rap Eu vou improvisar Eu te mato sempre em cima da batida Na fala aí Quem tem três vitórias É em cima de você, seguida Ah, não perde nada Você vai te ver Você se ama no freestyle Eu vou mandando bem assim Porque se liga Você sempre vai ser freguês Você tem três vitórias Mas pra mim tá 7x3 Ah, não sentia Você tem três vitórias Entra aí na pesada Aí, suada É tanto amor Aí, meu mano Você tá ligado Sua casa caiu Mas na última batalha Foi tu que fugiu Eu nunca vou fugir pra você Bagulho é muito sério Agora eu te mato no proceder Se liga, meu parceiro Esse é o proceder Eu fui dentro do Catarina Pra poder matar você Ah, não sei Tá ligado, meu mano E na cena do rap Agora eu vou improvisando Aí, meu mano Pra mim você apanha Nem no tempo Onde é tua casa E tem panela Mesmo assim Tudo me ganha Tá ligado, meu mano Você tá se derrota Eu sou MC Jones Mas o meu senhor Matou foi eu Então vem pra te matar Aqui em Vinizabel Ah, vem na cara que nada Tá de caô E na sua rima Apesar daí Menor corô Aí, meu mano Deixa eu te falar Fala aí Qual foi o MC Que passou vergonha Em pleno BH Mano Esse cara não foi eu Tá ligado, mano Foi você que perdeu Eu fui lá pra honrar Você e todos meus irmãos Você perdeu pra ele Eu na final Ganhei o vinizão Aí, batalha mais equilibrada E aí, batalha mais equilibrada De cada da noite Certo Os dois MC e o terceiro avanço Foi muito bom Tanto a resposta Tanto na pergunta Eu acho que todo mundo Doutou que isso aqui Já é uma rivalidade antiga Certo? Então eu vou jogar a responsa Pra vocês Eu tô comenta do Farel Aê, aê Então, rapaziada Vocês já conhecem o esquema Barulho pro meu mano Johnny Barulho pro meu mano Farel Johnny Farel É isso, lógico Não tem quarto round Não tem quarto round Eu quero, meu Calma, calma, calma Lé no grito Lé no grito Lé no grito Calmou, calmou, calmou Eu quero, mano Eu quero só a mão pro alto Pro Johnny Uma mão Uma? Foi impossível Tem gente pra caralho Tem gente pra caralho Vai Demorou Pode abaixar Pode abaixar Quero uma mão pro alto Pro Farel Vamos ali Um, um é o Farel Um, um é o Farel Um, um é o Farel Tranquilo Eu quero ser o mais justo possível Eu quero ser o mais justo possível Meu lugar aqui é de imparcialidade Eu não posso se puxar sardinha pra um lado Nem pro outro Tá ligado? Eu quero ser justo Tá ligado? Vou pedir novamente, irmão Mão pro alto Uma mão, por favor Pra não dificultar Uma mão pro alto pro Johnny Quero uma mão pro alto pro Johnny Geraldo, eu vou pra luz Gente pra caralho Gente pra caralho Agora eu tô maniando O contagem é essa O contagem é impossível Aí, vocês estão com disposição de abrir uma vermelha? Abre! 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 Então, rapaz Tchau, 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 tchau